Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje, como vocês virem de todo o vídeo, hoje eu resolvi arrumar todos os armarinhos aqui da nossa cozinha e resolvi gravar pra vocês, espero bastante que gostem. Vamos lá, eu vou começar organizando, gente, esse armarinho que fica debaixo da pia, eu acho que é o armarinho onde tem mais coisa. Primeiro eu vou mostrar como que tava, né, a organização, pra vocês verem depois como que vai ficar tudo isso. Eu liguei o flash aqui, gente, porque já tá ficando escuro e a iluminação tá ficando ruim. Mas, bom, gente, ó, aqui nessa parte de cima eu deixo algumas vasilhinhas, que são as vasilhinhas que eu uso pra colocar o lanche das baby, nas lancheirinhas. Aí essa parte aqui também, gente, eu deixo copos, as xícaras, se bem que caiu xícara aqui dentro, tem ali atrás, ó, tem bastante copinhos. Eu já vou tirando tudo, tá, gente, porque eu também tenho que limpar. Aí dentro dessa caixinha aqui, gente, eu deixo os talheres, que são, é, saquinhas, colherzinhas, né, pra elas comerem. Aí nesse cantinho aqui, gente, tem essa outra vasilhinha, quer dizer, essa caixinha, onde eu deixo todos os pratinhos delas, tá vendo, ó? E é isso que tem nessa parte de cima. Aí nessa outra parte aqui do armário, tem essa vasilhinha, gente, que eu peguei e coloquei todos os talheres, assim, grandes, tá vendo, ó? Tem folhinho, tem cortador de pizza, esse pegador de macarrão, ó, tá vendo, gente? Eu deixo uma escovinha, é, pra mim limpar alguma coisa. Tem esse aqui que é de bater bolo, enfim, são as coisas maiores que eu tenho, tá vendo, ó? Espátula, e eu deixo tudo dentro dessa vasilhinha aqui, eu acho que eu vou até fazer nesse vídeo mesmo, um porta-talheres pra mim guardar. Aí tem também, gente, essa bandejinha, que eu gosto de colocar as comidinhas pra servir elas. Aí aqui embaixo, gente, tem mais pratinhos, olha só. Aí aqui são os pratinhos maiores que tem essas divisórias, tá vendo? Olha que fofo, gente, eu sou apaixonada nesses pratinhos. Eu tenho esses três, e esse aqui também, gente, ó, que é tipo uma vasilhinha pratinho também, né? E tem essa vasilhinha aqui que eu gosto de servir, né, as comidinhas, um pão de queijo, um docinho, né? Aí tem uma xícara perdida, tem... Eu esqueci o nome, gente, acho que é um pilão que chama pra fazer farofa, essas coisas, já tem até vídeo no canal. É eu usando ele. E aqui atrás, gente, ficam as minhas vasilhinhas, minhas mini vasilhinhas, que eu acho super fofa e estou apaixonada por todas. Essas aqui, ó, redondinhas. Tem essas cores, né, só muda a cor da tampinha. E tem essas aqui, gente, que elas são de acrílico. E elas abrem assim, ó, do lado. Muito fofas. Então eu já vou tirar aqui, gente, que eu já falei, tem que organizar tudo. Já tirei as outras coisas, né, que estavam aqui. E aí tem, gente, essa... Como que chama isso aqui, gente? Eu acho que é uma caixinha organizadora. E eu coloquei essas panelinhas grandes, tá vendo, ó? Isso aqui, não sei nem o que ele tá fazendo aqui. Mas é as minhas panelinhas do kit da Turma da Mônica, ó. Tá vendo, gente? Panela de pressão. Tem isso aqui, que é de dentista, que nem era pra estar aqui. Continuando, gente, tem essa outra. Esse escorredor de macarrão. Achei mais coisa, gente, que não era pra estar aqui, ó. Bom que eu já tiro, né? Tem essa bandejinha, gente, que eu também gosto de colocar as condinhas. Aí tem tampa de panela, tem as forminhas de fazer bolo, pudim. Uma xícara perdida. Não, na verdade, um monte de xícara perdida, que nem era pra estar aqui. Mas, enfim, gente, ó. Tá vendo a sujeira? Bom que eu já limpo tudo, ó. Terminei de tirar as coisas, essas duas plateleiras, né, do armarinho. Agora vamos pra essa parte. Eu deixo as mamadeiras aqui no cantinho, ó, gente. Tem copinhos. Aí tem essas duas caixas de comidinhas, ó. Tem macarrão, tem vagem, tem suquinhos, miojo, pipoca. Aí de baixo, gente, eu deixo, tipo, alguns docinhos, tá vendo? Das meninas. Tem uma mamadeira aqui, perdida. Tem guardanapo que eu gosto de colocar na lancheirinha, né, que eu já mostrei pra vocês. E tem as lancheirinhas das meninas. Então eu vou tirar tudo e começar já a limpar. Então eu vou tirar tudo. 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 Vamos lá, gente. Eu vou fazer um porta-talheiros aqui com vocês. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Eu vou tentar reaproveitar, gente, essa latinha aqui, ó, de batatinha. Eu vou fazer dois, ó. Porque ela é grande, então eu vou fazer um pouquinho maior e o outro menor, né? Pros garfinhos, as faquinhas. Já até marquei aonde eu vou querer a altura. E a gente vai tentar, gente, vir com a tesoura e recortar. Isso vocês têm que pedir ajuda a um adulto, tá, gente? Eu vou fazer aqui, ó, gente. Eu vou fazer aqui e agora eu volto. Depois de cortar, gente, vai ficar assim, olha só. E pra não ficar essa imagem, né, gente, eu vou encapar com papel colorido. E pra não ficar assim, olha só. E pra não ficar assim, olha só. Armário finalizado, gente. Olha só essa diferença. Se vocês voltar lá no início do vídeo, tá totalmente diferente. Parece que agora sim tá tudo organizado, porque antes parecia que tava tudo bagunçado. E eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei. Bom, nesse primeiro armarinho aqui, gente, eu deixei todas as mamadeiras, chuquinhas, copinho das meninas. Nesse segundo aqui, gente, eu deixei mais coisas, tipo, de lancheira, digamos assim, né? Aqui são as lanchinhas das meninas e aqui são os potinhos pra tá colocando, né, as comidinhas, colocar dentro da lancheira. E aqui ficou a parte mais de panelinhas, ó. Os pratinhos, gente, ficou tudo aqui. Os copinhos, xícara. Aqui são umas panelinhas grandes, né? E aqui ficou os talheres, gente, olha só. Esses aqui são os que elas usam pra comer. E esses aqui, os de trás, são os talheres pra fazer as comidinhas, né, que são grandes. E ficou assim, gente. E eu super queamei essa nova organização aqui do armarinho das meninas. Agora vamos para o próximo armarinho. O próximo, gente, se bem que não é um armarinho, né, é a parte do forno. Só que tá meio bagunçado. Não dá pra perceber que tá bagunçado, mas tá bagunçado. Por exemplo, tem essa caixa aqui, ó, que eu quero tirar ela daqui. Tem umas coisas ali atrás também, vou ver se eu tiro alguma coisa, só organiza mesmo. Aí aqui tem a pizza e a bandejinha de cupcake. Eu acho que eu vou até permanecer assim mesmo. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. É algumas comidinhas, assim, que eu não uso tanto, né? Mas, olha, tá cheio de comidinha e eu não vou mexer em nada aqui, porque tá organizado. Aqui dentro mesmo, eu só vou guardar, gente, esse saco de macarrão. E só, gente, porque ali atrás essas coisas aqui estavam, ó, é creme, é essa ceixinha de mercadinho, essa é polinha. Eu vou deixar tudo ali atrás mesmo. Pronto, gente, ficou assim, ó. O próximo e último, eu acho que é só esse outro armarinho aqui que tá faltando. Que aqui em cima, gente, eu deixo, tipo, os lanchinhos delas, né? Tinha de papel escola, bolachinha, salgadinho. Aí aqui tem a nossa torradeira e algumas comidinhas ali atrás. Aí aquelas comidinhas que estavam no armário de baixo, gente, eu vou colocar tudo aqui. Esse vai ser o armarinho só de comidinha. Então, eu vou tirar tudo, né, porque eu tenho que passar um paninho aqui também. Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu arrumei tudo, porque aqui nem precisa, esses aqui tá tudo certinho mesmo. Era só esse e o lá de cima que tava me incomodando. Mas é isso, eu espero bastante que vocês tenham gostado. E acompanhar, né, um pouquinho de eu organizando aqui a nossa cozinha. Deixa bastante like pra mim trazer mais vídeos como esse de organização aqui pro canal. E se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Um super beijão e tchau!